Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brilha quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag Eu quis deixar ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai Porque sabe que eu sou flex É só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha Só os índios mais pesados da tribo que incendia e cê batalha Sabe que eu te bato aqui nesse meu versado Sabe mesmo mano que cê sai amarrado Aqui mano você não vai fazer aniversário Mas a melhor batalha que cê tem é sobre namorado Pô, cê tá ligado mano, aqui eu mostro Pra você que a rima aqui já conduz Eu te pergunto o que seria do seu hype se não fosse a sua ex A Nat Cruz, até porque mano ela te carrega Tá ligado mano, aqui mano é ataque Sabe que a Aline tá chegando na batalha Vai mostrando pra você que agora mano cê não age Cê pode até rir, pode ir aqui rir Tá ligado mano que a Aline aqui não tem caô Mas você não calma, não ri por último mano Porque a batalha aqui ainda não terminou Ô louco Geral, vizzerão, vizzerão Na moral, na moral, vizzerão Vizzerão, vamos pra mim lá Vai, 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 vai Eu vou rimar com flor de toal pra você O que seria eu sem a Nat Cruz, na moral Mike, campeão inteiro estadual Aê, esse que é o proceder Agora eu faço aqui essa pergunta pra você Veio me cobrar, essa que é a levada Tô achando que minha ex mandou uma advogada Aê, essa que é a improvisação Avisa pra ela que eu não vou pagar pensão Aê, eu sou o Tonhão, eu sou brabo Tá ligado mano, freestyle que eu desabo Mano, essa que é a rinha Eu sou o Tonhão do sertão E eu vou matar a Chiquinha Ô, não precedei Você tá brabo Porque o Kiko não quis pegar você Aê, vou falar pra tu Quando ele te deu um beijo Ele ficou Parando para as irmãs de Aline Mike O Angelo e o Panhão Terminou a conversa Geral com a mão pra cima Geral, geral, geral Vem, vem, vem Vai morrer ou vai matar? 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 Tá pra coca! Digão! O Tonhão no Trap Vai assim! O Tonhão no Trap O Tonhão mil vezes no Trap O Tonhão no Trap O Tonhão mil vezes no Trap O Tonhão no Trap O Tonhão mil vezes no Trap Quero ver, quero ver Quer falar da Nath Cruise e se não elabora Essa é a Lini que fica dretando com a Anny toda hora Temor do mano fazendo freestyle Mano, essa aqui é a levada Eu repito Você fica brigando com a Anne por causa de marido Mano, fazendo freestyle, meu mano, agora essa aqui é a levada Não adianta vir pra cima do Tonhão, o Tonhão tem namorada Porque o Tonhão é zica do baile E quando ele pega assim, mano, tá ligado que ele faz o freestyle? Aê, mano, fazendo freestyle, esse que é o sapatinho Imagina o Tonhão chegando no cabaré e fazendo essa voz no ouvidinho Ele ganhou um interesse adual, sabe né mano, que aqui não condiz Qual interesse adual, aquele que você perdeu pro Cris Pô, você tá ligado, né mano, sabe que a linha aqui já demite Eu brinco por causa de marido, você brinca com a sua namorada pra ver qual é o maior chifre Pô, você tá ligado no RP, mano, aqui Sabe que a linha já chega, é mano, e vai mostrando o fim Sabe que você cai no puteiro, tá ligado, mano, que a linha aqui não é mulher Sabe que eu mostro pra você, mano, que no rap aqui não tá de pé Sabe por que que você vai no puteiro, sabe, mano, que aqui você tá apanhando Por que você não pega mulher, vai pegar mulher, mano, só se for pagando Pô, você falou que você tem namorada, tá ligado, mano, que eu vou aqui, né, de Marola Você tem namorada lá em Brasília, o que você pitava, visitava era Coca-Cola Se é que você me entendeu, tá ligado no RP A linha tá explicando pra você como fazer Palmas pra essa batalha Barulho para cima do Mike MC Barulho para cima da linha Mike, primeiro finalista da noite Palmas pra linha que representa Bom, 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 bom Legenda Adriana Zanotto